Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o bairro, só de tênis no pé Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Carretinha Bancadore Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha E o melhor que ela é toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Pra ninguém roubar Mais uma produção, DJ Márcio K Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné Não precisa de salto, ela para o bairro, só de tênis no pé Ela tem o brilho que brilha mais que brilha Uma joia rara, ela é tipo de amor E adivinha só Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha E dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar